Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês uma obra que o meu esposo está fazendo, está preparando aí, fazendo isso sozinho, o quartinho para as meninas. Vamos lá. Pessoal, descendo aqui é o que vai para o quartinho das meninas. Aqui fica o banheiro, eu quero gravar para a gente ver depois como vai ficar. No momento está tudo horrível, aqui subindo para lá, aí vindo para cá, porta, entrando aqui, pessoal. Aqui já está o piso pronto, ele colocou o piso para o quartinho das meninas. Aqui ele reprovisou uma janela para poder dar uma claridade, porque aqui vai para essa parte aqui, que é o fundo de uma casa de uma vizinha, mas a gente colocou aqui porque a gente não sabe se futuramente vamos construir. Então, por enquanto, está tudo bem. Virando para cá, aqui é por onde eu vim, que vai ser a porta. Ele pintou o teto, olha só. Ele vai passar gesso em algumas coisas que precisam ser consertadas. Aqui, ó. Virando aqui, tcharam! O banheiro das meninas. Que legal! Aqui tem uma cadeira velha. Bagunça, né? Bagunça. Aqui vai estar o banheiro, ali é uma janelinha que eu mostrei para vocês. Está tudo certo, gente. Virando para cá, ali dentro, é uma bagunça que ele guarda. Mas já compramos uns blocos, areia, para poder fazer, né? Fechar essa porta, esse buraquinho aqui, porque vai ficar fechado. Vai ficar um cômodo fechado, né? Aqui o restante do piso para for no banheiro. Saco de cimento aqui, ó. Essa parede aqui, ele passou uma tinta. Eu ajudei ele a passar também. Só para cobrir um pouco. E depois vai passar uma outra cor. Falta dar o retoque aqui nessa parte da janela. Ele vai trocar, ele vai baixar para cá. Está muito alto, ele vai colocar para cá. Aqui, ó. Tem uma TV que vai ficar para elas. Essa TV aqui vai ficar para elas. TV grande, né? E vindo por aqui, a gente sobe. Então, pessoal, acabei de mostrar para vocês. Logo, logo, eu vou fazer um vídeo mostrando como que ficou o quartinho das meninas. Tchau!